A missa realizada no Aterro do Bacanga reuniu dezenas de fiéis. O evento celebra uma das datas mais importantes do calendário católico. É uma data muito importante, a solenidade que nós temos, que coloca em evidência, em destaque, o corpo de Cristo, aquele alimento que nos alimenta espiritualmente, para que a nossa caminhada de cristão seja uma caminhada profundamente engajada na vida, na luta social, no serviço à humanidade, à sociedade. O tema deste ano foi Eucaristia, sacramento de comunhão. Na festa cristãos, religiosos puderam conhecer o novo bispo auxiliar da arquidiocese, Dom Esmeraldo, nomeado pelo Papa Francisco. O momento foi de total adoração. Muito importante para nós, católicos cristãos, comemorar hoje o sacramento da comunhão, que é Corpus Christus. Cristo é a nossa luz, é a nossa fé, é a nossa paz. Nós temos que passar por este momento sublime de felicidade junto com Cristo. O governador do Maranhão acompanhou toda a celebração. Como governante, acho importante participar do momento em que a comunidade está reunida em todos os valores positivos, valores, sobretudo, voltados a dias de mais paz e justiça para todos. A expressão Corpus Christi significa corpo de Cristo. Essa comemoração acontece sempre na quinta-feira, depois do dia de Pentecostes. Em São Luís, houve comemoração durante todo o dia, encerrando com uma procissão que saiu do Aterro do Bacanga para a Praça Maria Aragão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.